Humildade é seu valor, ajudando a nossa gente No caminho do amor, sempre seguindo em frente Vamos juntos nessa jornada, toquem a nossa voz Pelo povo abençoada, ela está conosco e nós com ela Na força da comunidade, trazendo luz e esperança Unidos na fé e verdade, vivemos essa mudança Música